O programa começa com a contadora de história, por isso que tem essas coisas aqui, tem aquele filialão ali, tem essa mala misteriosa aqui, porque vem aí uma contadora de história, que é a coisa que eu mais gosto de ouvir na vida, que quem conta história abre a cabecinha da gente para entender mais as coisas, para poder procurar entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra, de onde nós viemos, qual é a nossa função aqui, você tem que saber história para saber essas coisas, você não vai ficar andando na rua sem saber quem é você, não é verdade? Então tem que ler muito e tem que ouvir muita história. Ilana, vem cá contar a sua história, palmas para ele. Ilana, o que significa Ilana? Esse nome não vi ainda não. Ilana é um nome hebraico e significa árvore, é um tipo de árvore. Muito bem, e como é seu sobrenome? Pogrebinski. Fácil de falar, Pogrebinski. Facílimo. Polaco, polonês. 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 Ilana, então é o seguinte, a Ilana é uma atriz, é seu carioca. Paulista. Ah, paulista. Mas estou aqui há muito tempo já. Então já virou carioca. É, estou há mais tempo aqui. Você tem filho, com essa cara de menininho. Tenho dois filhos. Olha, que idade que eles têm? Um de três e outro de sete. Ah, que coisa, uma bonitinha. Você trouxe um livro, não? Está bom, então a Ilana vai contar. Ah, então... Trouxe livro. Ah, você trouxe um livro. De poucos faz muito, Feb Gilman. Isso é um... São lindos hebraicos, que eu estou vendo. É um conto adaptado da tradição judaica, pela Feb Gilman. E não só a história linda, como também as ilustrações, que são pinturas feitas uma a uma, com muita delicadeza, com um trabalho danado. Olha só. É a história que você vai contar? É a história que eu vou contar. É a história do Davi. Então tá. Então pode começar. Você pega o seu violão lá, que eu vou sair. Até já. Então vamos lá. Até já. Vamos para a hora que eu volto aqui a pouco. Chô, meu sábio, ah, chô, meu zábelê, toda madrugada eu sonho com você. Chô, meu sábio, ah, chô, meu zábelê, toda madrugada eu sonho com você. Se você não acredita, eu vou sonhar para você ver. Se você não acredita, eu vou sonhar para você ver. E essa canção era cantada todas as noites pela mãe do Davi. Claro que na hora de dormir. Chô, meu sábio, ah, chô, meu zábelê, toda madrugada eu sonho com você. Chô, meu sábio, ah, chô, meu sábio, ah, chô, meu zábelê, toda madrugada eu sonho com você. Seu avô fez um lindo cobertor para ele, para deixar ele bem quente, confortável e também para espantar os sonhos ruins. Mas conforme o Davi foi crescendo, o seu cobertor foi ficando mais velho também. E um dia a mãe chamou o Davi. Davi, oi, mamãe, estou aqui. Davi, estou aqui no quarto, mamãe. Oi, meu filhote. Davi, o que aconteceu com o seu cobertor? O que tem, mamãe? Olha como é que ele está, todo velho, esfarrapado, gasto. Ai, Davi, está na hora de, ó, jogar isso fora. Mas, mamãe, o vovô pode arrumar isso. E Davi tinha um vovô maravilhoso, que sempre consertava tudo para ele. E ele era um grande alfaiate, chamado vovô Schneider. E quando o vovô viu o cobertor, ele primeiro ficou olhando, 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 enquanto a sua tesoura fazia rec, rec, rec. E a agulha entrava e saía, entrava e saía. Hum, com isso aqui eu posso fazer, eu posso fazer um lindo casaco. E vocês acham que o Davi gostou do casaquinho? Adorou o casaquinho. E ele ia todos os dias brincar na rua, encontrava os amigos e dizia, olha meu casaco novo, olha só como eu estou bonito. Mas, um dia, a mãe chamou o Davi. Davi, estou aqui. Oi, filhote. Davi, o que aconteceu com o seu casaco? Ele encolheu. Oi, então você cresceu. Davi, está na hora de jogar isso fora. Mas, mamãe, o vovô pode arrumar isso. Então, a mamãe ajudou o Davi a tirar o casaco e ele correu para a casa do avô. E quando o avô viu o casaquinho, primeiro ele ficou olhando, 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 enquanto a sua tesoura fazia rec, rec, rec. E a agulha, entrava e saia, entrava e saia. Hum, com isso aqui eu posso fazer, eu posso fazer o quê? O que será que ele costurou? Um travesseiro? Não. Uma calça? Uma calça também não. Um lenço? Não. Uma blusa? Uma blusa também não. Um chapéu? Um chapéu também não. Um lindo colete. E adivinha para onde que o Davi ia com colete? Para a escola. Para a escola, é isso mesmo. Ele ia todo dia, é claro, com colete, chegava, olha meu colete novo. E um dia, adivinha quem chamou o Davi? E como é que a mãe chamava ele mesmo? Davi. Mamãe. Eu queria. Que isso, Davi? O que foi, mamãe? Olha como é que está esse coletinho, meu filho. Todo sujo de cola, olha aqui. De tinta, olha aqui. Davi, está na hora de jogar isso fora. Mas mamãe, o vovô pode arrumar isso. Já estou indo, já estou indo. Está bom, meu filho. Está bom. E quando ele chegou lá, primeiro o avô fez o quê? O avô. Enquanto sua tesoura fazia? E a agulha? Entrava e saia. Entrava e saia. Com isso aqui eu posso fazer? Eu posso fazer o quê? Uma touca não. Uma touca não. Ah, você acertou. Um lindo lenço. Era para guardar a sua coleção de pedrinhas. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes. Para o meu, para o meu amor passar. Mas quem passou foi o tempo. E quem é que chamou o Davi? A mãe. Davi. Estou aqui, mãe. Estou aqui. Pode vir. Me ajuda aqui, meu filho. Está, está, mãe. Vai, vai, vai. Pronto. Davi, o que é isso? O que é isso, mãe? Me dá o meu lencinho. Me dá aqui, Davi. Não, o lencinho é meu. Não, está aqui. Não, está aqui. O que é isso? É meu. É meu. Davi, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. O que foi, mamãe? Esse lencinho, meu filho. Tudo bem, mãe. Fala, mas o lencinho é meu. Esse lencinho, Davi. Não é mais um lencinho, Davi. É um trapinho, Davi. Está na hora de jogar isso no lixinho, Davi. Mas o vovôzinho vai arrumar isso. Tchau, já fui. E saiu correndo, correndo, correndo. Correu, correu, correu. E quando o avô viu o lencinho primeiro, ele ficou... Olhando, olhando. Enquanto... Com isso aqui eu posso fazer? Eu posso fazer o quê? Uma meia. Uma meia, não. Uma toca não tem que ser uma coisa pequena. Olha o tamanho do pano. Um lindo, você falou certo. Um lindo botão. E o Davi colocava o botão aonde? Era para segurar o seu suspensório. Mas um dia, quem é que foi que chamou o Davi? Como é que ela chamava mesmo? Davi! Mamãe, Davi, Davi. Mamãe, mamãe. Davi, mamãe. O que foi? O que foi, mamãe? Bicho de papão? Uma onça pintada, mamãe. O quê? O monstro linguarudo de sete cabeças? O que foi? O que foi, mamãe? Cadê o seu botãozinho, Davi? Ai, meu botãozinho. Cadê meu botãozinho? Alguém viu meu botãozinho por aí? Alguém viu o botãozinho do Davi? Alguém viu? Calma, Davi. Calma, Davi. Senta, senta. Calma, Davi. Está tudo bem. Às vezes a gente... Um dia eu já perdi, sabe? Um anel que eu adorava. O vovô. O vovô pode arrumar isso. Ele saiu correndo. E a mãe atrás. Um atrás do outro. Que nem a fã. Enfim, chegaram. Davi, presta atenção, Davi. O botãozinho perdeu. Acabou. Nem o seu avô vai fazer alguma coisa, Davi. A partir de nada. Mas, no dia seguinte, Davi foi para a escola. E ele pegou um papel, um lápis, e ficou olhando, 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 enquanto o seu lápis fazia risque, 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 risque. Hum, com isso aqui eu posso fazer, eu posso fazer. A minha bela história. Chô, meu sábio. Chô, meu sábio. E foi assim que Davi escreveu a sua linda história do botão. Obrigada. Deu? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Obrigada. O botãozinho virou uma história linda que ela foi te contar para a gente. está vendo? A vida é assim. Então, se você perder alguma coisa, procura que você não perdeu tudo. Aquela perda pode fazer você fazer uma grande descoberta. É verdade. Com certeza. E nada, mas parabéns, adorei. Muito obrigada. Eu também. A primeira letra que se aprende é o A. Uma exclamação de alegria é o A. A letra de viver Descobre e entender. Descobre e entender. Vamos inventar o mundo na TV. Chame a turma toda para curtir o ABC. Outras letras vêm levando a gente até o Z. Onde a vida toda é um livro cheio de emoção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.